Eu vim aqui prestar contas de poucos acertos De erro sem fim Eu tropecei tanto as tontas que acabei chegando No fundo de mim O filme da vida Não quer despedida e me indica Acha a saída E pede socorro de amor Em canto alto do morro E ganhe que nem cachorro Correndo atrás do momento Que foi vivido Venha de onde vier Ninguém lembra do que quer Eu vejo na boca de hoje As lágrimas de outra mulher Cinquenta anos são bodas de sangue Casei com a inconstância e o prazer Perdoa a todos, não peço desculpas Foi isso que eu quis viver Acolho o futuro De braços abertos Citando cartola Eu fiz o que pude Há cinquenta anos Insisto na juventude Eu vim aqui prestar contas De poucos acertos E erros sem fim Eu tropecei tanto as pontas Que acabei chegando No fundo de mim O filme da vida Não quer despedida e me indica Acha a saída E pede socorro onde é a lua Encanto alto do morro E ganhe que nem cachorro Correndo atrás do momento Que foi vivido Venha de onde vier Ninguém Lembra porque quer Eu vejo na boca de hoje As lágrimas de outra mulher Cinquenta anos são bodas de sangue Casei com a inconstância O prazer Perdoa a todos Não peço desculpas Foi isso que eu quis viver Acolho o futuro De braços abertos Citando cartola Eu fiz o que pude Aos cinquenta anos Insisto na juventude Valeu, Antunes! Aos leitos Saúde Muitas Aosprofite T expert Tampati iller Aos Io Traquin Los Los P Christmas Ellos P Obrigado.